Olá, torcedor Cruz Maltino! Notícia urgente! Acabou de ser confirmado. Ninguém imaginava. Torcida vai à loucura com essa. Novo jogador de 54 milhões de reais pode aparecer a qualquer momento no Cruz Maltino. Se trata de um atacante que atualmente atua no Palmeiras. Com apenas 23 anos, o jogador tem chamado a atenção do almirante, que não perdeu tempo em fazer proposta milionária ao time rival para garantir que o jogador esteja nos gramados junto ao Cruz Maltino na próxima temporada. Caso você seja novo aqui no canal Notícias do Vasco e não queira perder as próximas novidades do almirante, já se inscreve no canal, porque eu vou te mandar todas as novidades em primeira mão. Aproveita e deixa o like para o YouTube continuar te entregando todas as notícias do Vasco. O Cruz Maltino se adiantou em fazer a proposta e agora aguarda a reposta do Palmeiras para confirmar a nova contratação. Se trata de Wesley, jogador de 23 anos, pode chegar ao reforço do almirante a qualquer momento. E aí, torcedor vascaíno? Na sua opinião, Wesley deve ou não vir para o Cruz Maltino? Deixe nos comentários, pois a opinião da torcida faz toda a diferença para o almirante.